Galera do Corpeiros, que caiu de passe, mais um jogo do Verdão. Hoje temos o Palmeiras e o Corinthians aqui no Parque Antártica em São Paulo. Primeiro jogo do Parque Antártica, primeiro clássico depois de muitos anos. É um jogo difícil, o Palmeiras vem de derrota contra a Ponte Preta. O Oswaldo escalou o time que jogou contra o Aldax. O Dudu está no banco, o Arna Patricio também está no banco. Nós vamos com um time que foi muito bem contra o Aldax. O time do Corinthians vem com alguns jogadores poupados para o jogo de quarta-feira contra o Cicaldas. Mas isso não facilita em nada, o time do Corinthians tem um elenco forte. Especialmente o Palmeiras hoje deve estar jogando no rio do adversário, tentar marcar em cima dos caras. A gente está preocupado para ver se consegue fazer prevalecer a sua casa. Jogos são favoritos, como qualquer clássico. Ambos os times se prepararam bem para a temporada. Conseguiram ter um pouco mais de descanso, pelo menos se reforçou bem esse ano. Mas mesmo assim, é um jogo que não tem muita regra não. É muito coração. Hoje o Zé Roberto volta, é uma coisa que o Palmeiras é bom. Pode dar esse diferencial para o time. Vamos ver como ele vai se portar no primeiro clássico pelo Palmeiras. Um bom jogador que sabe jogar clássico, sabe jogar jogo grande. O primeiro clássico do Oswaldo. Vamos ver como ele vai se portar. Ele já jogou esse clássico do outro lado. Já jogou quando ele foi treinador do Corinthians. Ele começou como treinador no Corinthians. Então, ele conhece bem o time do adversário também. Tem muito que ganhar esse jogo. Muita polêmica na noite de semana. Vai ter torcida, vai ter torcida. Isso nem é muito legal de conversar. Mas eu queria ver a bola rolando. O jogo está para começar. Então, vamos ver como parece o jogo aqui. E... Não vai para o Palmeiras. Eu senti você ganhar. Se eu falo de jogo, 1-0 para o Corinthians. O Palmeiras estava bem no jogo. O jogo estava bem para ele. Duas bolas na trave e uma para cada lado. Mas o erro de saída de bola complicou o jogo para o Palmeiras. Gostei muito da participação do Amaral hoje. Amaral marcando o Danilo. Então, faz uma boa marcação. Faz diferença de um cara que sobe, que marca em cima e tal. Mas o time ainda sente muito a falta de criatividade, eu acho. O entrosamento dos jogadores. O time tem lampejas de jogadas interessantes. Com o Alione, Zé Roberto e tal. Mas, mesmo assim, ainda falta um pouco mais. O jogo está equilibrado. Não está nada demais. Mas aí complicou um pouco o Palmeiras essa falha na saída de bola. E o do Vitor Uri complicou o jogo para o Palmeiras. Vamos ver no intervalo. Acho que o Palmeiras tem que tirar o Michael Leite e colocar o Dudu nesse intervalo, nesse meio tempo. Deixar o menino aberto para a direita. Ele também é rápido, mais habilidoso com o Michael Leite até. Acho que está apto para jogar 45 minutos. Então, vamos ver como é que vai ser. Um abraço. Na hora do Copias, o Caio de Passos falando. Final de jogo do Palmeiras. Derrota por correntes 1x0 no pleno Parque Natártica. Um jogo que o Palmeiras fez o segundo tempo melhor do que fez o primeiro. Muito porque também o Corinthians foi feito de jogador expulso por bobeira. O goleiro Cássio. Isso complicou um pouco a vida para os caras. A gente chegou em algumas bolas. Teve umas bolas perigosas. Umas bolas alçadas na área. O time ficou muito preso àquele problema que a gente reparou já desde o primeiro jogo. Que é a questão da criatividade. Tanto o Robinho, quanto o Alione. O próprio Dudu, que no segundo tempo melhorou um pouco o time. Eles não são jogadores tão pensantes. São jogadores mais de velocidade. E aí quando o time precisa de um cara para pensar a jogada. Para se movimentar. Ou ainda sente falta desse jogador. A gente tem para a posição hoje no elenco. O Valdívia e o Criston Xavier. Que fazem essa jogada. São jogadores de deslocamento. De criatividade. Acho que podem... Mas agora está precisando mais deles. Ficou claro que os times vão fustigar quando o Palmeiras, tanto em casa quanto fora. Se fechar em duas linhas de quatro. Esperar o Palmeiras sentar rodar a bola. Porque na recomposição o Palmeiras também... É... Num... Tomou... Toma sufoco, né? Hoje o Oswaldo entrou com um time que começou com o Aldax. Contra o Aldax. Entrada do Amaral. Na verdade, no lugar do Renato. Tinha diferença. Isso era um pouco da ideia de... Voltar, tentar jogar como jogou contra o Aldax. Fez um bom jogo. Entraram marcando e pegando em cima. O Palmeiras começou melhor o jogo. Depois tomou o gol. Num momento que estava bem no jogo. Estava bem equilibrado, na verdade. Mas o Palmeiras estava um pouco melhor. Tomou o gol numa felicidade da zaga do Palmeiras. Vitor Hugo. Menino que estava... Começou bem o Campeonato Paulista. Mas tomou esse gol. Deve ter essa falha no jogo importante. Isso, coitado, pode complicar um pouco a vida dele dentro do clube. Um jogo importante desse. Falhar por conta, né? Um pouco complicado. Mas acho que... É aquilo que a gente está falando, na verdade. O Palmeiras tem que montar... Tem que se entrosar. Tem que jogar. A gente começou um pouco isso. Eu amará o número primeiro. Antes de controlar o Aldax. Tem que ter paciência. Muito provavelmente o Palmeiras vai sofrer um pouco para ganhar esse Paulista, né? Mas só agora tem que começar a pensar em pontuar. Porque se tem três jogos, três pontos, os outros clubes do grupo não estão com essa pontuação. Mas o Palmeiras agora tem que começar a pensar em ganhar clássico. Agora ficou complicado. Mas tem que começar a pontuar. Estou antes para se classificar entre os dois do grupo e primas quartas e final do Paulista. Agora o objetivo do Palmeiras tem que ser esse. É lógico que, aliado com montar o elenco, formular o elenco e dar entorno para o time. Mas o Palmeiras tem que ser um pouco mais objetivo. O Oswaldo hoje... Eu só entrei com o Michael Leite. Eu acho que o Michael Leite está um pouco odistuante no elenco do Palmeiras. Mas ele mexeu bem, mexeu que a gente tinha que mexer. Depois do Dudu não aguentasse o jogo inteiro. Depois que ele entrou com o Michael Leite. Mas mesmo assim... Tásticamente para o Palmeiras não foi mal. O Palmeiras teve uma falha... Uma falha individual que complicou o jogo do Palmeiras, né? O Oswaldo mesmo falou isso no intervalo. Mas isso aqui tem que tirar um pouco o coelho da cartola ali nesses momentos. Isso vai acontecer, né? Então tem que demonstrar um pouco de genidade. De pensar um pouco diferente. De pensar um pouco fora da caixa. De pensar um pouco fora do comum para poder tentar ganhar o jogo. Quando o Cássio foi expulso, ele logo tirou o Amaral. Que vinha fazendo uma boa partida. Mas era um cara mais de marcação e colocou o Alan Patrick. O Alan Patrick que talvez caia um pouco de rendimento dos jogos que ele fez. Ele fez pelo menos três jogos. Fez um bem contra o Red Bull. Depois não foi tão bem contra a Ponte. E não foi tão bem hoje. Mas ainda ele tem talento, aquela coisa. O jogador tem que entrar um pouco no time. A torcida está com patência para esse time, pelo que eu estou percebendo. Mas tem que começar a melhorar logo o time, né? O Zé foi bem. Acho que ele participou bem do jogo. Deu trabalho para a zaga adversária do Corinthians. O destaque do Corinthians hoje foi esse de André Mendonça, que eu não conhecia. Na verdade, um colombiano rápido, esperto. Tem um trabalhinho ali atrás do Lucas. O Danilo sempre é perigoso, né? Do Palmeiras, as melhores que o Palmeiras foram... Eu achei o Zé que jogou bem. Gostei muito do Amaral. Mas ele fez um bom tempo. O Danilo não jogou quando ele estava sendo pressionado pelo Amaral. Ele fez uma boa marcação. Protegiu bem a zaga. Quer dizer, o Palmeiras pode... Pode ficar mais tranquilo que tem um volante ali que vai proteger um pouco melhor a zaga. Mas assim... Vamos lá para frente. Agora tem que pegar o Rio Claro. Tem que ganhar. Agora tem que é obrigação. Tem que marcar três pontos. Porque a coisa começou a complicar para o Palmeiras. Foi um jogo legal. Foi um jogo bonito. As torcedoras cantaram. Mas o Palmeiras não conseguiu superar o adversário, infelizmente. Bem galera, valeu mais um vídeo para a gente. E se bola para frente agora, a gente está pensando no Rio Claro. Um abraço. Tchau, tchau.